Oi, bom, a ideia desse vídeo é bem básica, basicamente, vou tacar esse controle no chão e eu vou aprender a jogar no T4 e mouse, tá ligado, velho? Eu sou extremamente batata no T4 e mouse, nunca joguei, quer dizer, no controle também, né, mas, enfim, né, mano, vou tentar jogar no T4 e mouse, né, vamos naquele criativozinho, né, mais light, bro, ou uma equipe tumulto, se não tiver ninguém no criativo, pra não vir, né, naquele bagulho já que renasce, pra ir aprendendo, né, e se vocês quiserem, eu posso começar a tentar construir no MT, loucuras, e é isso, velho, bora pro vídeo, né, bro, oh my god, ó, velho, já tamo aqui, pode ir pra, rapazes, oh my god, tem um cara falando no headset, deixa eu tirar aqui, Esse é meu T4, tá, sei lá, é meu T4 da marca Raiz, que é um Raiz, na real, que eu nunca ouvi falar, e esse mousezinho aqui também, pode passar, e é isso, vamos lá, rapaziada E galera, agora, a pessoa que você está vendo, é o Davi Zindem, pois do futuro, beleza, só pra falar os bagulho, eu fui tentar achar o BH no modo criativo, eu não achei, então fui em uma equipe tumulto, teve uma parte que cortou, que eu perdi pra que eles guarda, Mas enfim, eu tentei pegar o mute, agora vocês vão ver o que aconteceu, e tipo, se eu não ficar falando que eu sou bom no T4 de mouse, ou no controle mesmo, obviamente é ironia, obviamente é mentira, porque vocês sabem que eu sou muito noob, mas é isso, agora fiquem com o vídeo, uau Galera, mano, eu não consegui mutear muito bem, nem me dei um, nem me dei dois, como é, ah, velho, mano, como é, rapaziada, batamos um pé ou menos E perdemos, velho, perdemos, mas ele me deu um, já estou feliz, uau, mentira, também não é tanto, né, só uma kill, e velho, parabéns aí pra rapaziada que joga aí no MT, velho, no T4 de mouse, é difícil pra caraca, velho, eu acho que não dá pra andar reto, ah, se não dá pra andar reto, sinto muito, velho, vamos continuar no controle mesmo, mesmo, e é isso, velho, tem um maluco de torreta ali, né, velho, e ó, Zé pra buildar, se liga na buildinha, ó, Ó, que bosta, né, calma aí, mas eu preciso fazer uma escadinha pra subir aqui, ó, se liga, oh my god, mano, é estranho jogar aqui, tá, rapaziada, calma aí, já vou mudar pra arma 2, que é a arma mais fácil, né, calma aí, mano, eu vou matar esse cara, mano, Eu achei que tinha um cara na moita, mas aí, não é possível que o cara vai cair numa equipe tumulto na moita, né, rapaziada, na minha opinião, é meio desnecessário, mano, Mas tem outro, oh my god, oh my god, oh my god, eu vou perder, oh my god, como que builda? Perdemos de novo, velho, mas, rapaziada, também eu não vou ser um pro player, que eu sou no controle, mentira, sou um random, como diria o Tommy, um bote, eu sou um bote no controle, mas, velho, No T4 Embalse, eu não existo, eu sou muito ruim, velho, olha isso, mano, ah, veio uma bala, eu moro com ali, mentira, tá, uma bala, mano, sai disso, velho, porque tu tá ruxando em mim, velho, você não pode ter com paixão de deixar eu vencer uma partida no MT, velho, Mano, eu sou muito ruim, né, não, galera, mas, nossa equipe tá ganhando, isso que importa, obviamente, né, rapaziada, nós só tão ganhando graças a mim, já que eu fiz 10 kill, tá ligado, Como vocês podem ver aqui, claramente eu fiz 10 kill, e, mano, o que é engraçado, que eu só tô eliminando os caras que os malucos deixam miado, ou seja, tomou o bote, mano, por que o maluco vai ficar dando J&M, bro, oh my god, Pode, calma, não, deixa eu pegar essa kill, matei um, eliminou o Alexandre, tá, velho, pô, mano, pra que essa desumildade, bro, mas, é difícil, parabéns pra quem joga no MT, na real, é eu que não sei jogar, né, rapaziada, qualquer, tipo, é difícil, tá, mano, é difícil, qualquer plataforma, tipo, É difícil, é difícil até no controle, pra quem começa, né, então, é difícil de qualquer jeito, bro, eu tô perdendo vida, sério, ah, mano, eu tô perdendo vida, sério, ah, mano, eu tô perdendo vida, sério, ah, mano, eu tô perdendo vida, sério, sério, isso, Mas, bora lá, eu faço isso de kill na arena, é, eu faço só isso de kill na arena, mano, não, velho, modo bugado, ah, velho, essa kill era minha, amiguinho, Xanguina, elimineu o Arthur, GG, rapaziada, elimineu o Arthur Moraes, é, eu acho que é Moraes, sei lá, e eu preciso de mais uma kill, rapaziada, Vamos finalizar esse vídeo andando reto, né, porque, das vezes, o gameplay sem andar reto, não é das 5 gameplays, Vencemos, então, rapaziada, obviamente, é tumulto, porque eu fico arregadaço, não jogo bem na tumulto, não jogo bem, mas é isso, rapaziada, Agora eu vou finalizar o vídeo segurando o celular, mas, só bora, então, vou falar o que eu achei agora, beleza? Já, já eu volto. Bora lá, então, rapaziada, quem assistiu esse vídeo aqui agora conheceu o cara mais noob no T4 e mouse, mas também, né, rapaziada, Eu vou tentar melhorar, é, mano, infelizmente, não foi aquela gameplay, uau, ai, velho, uau, né, mas também não dava pra fazer uma gameplay, uau, Pra quem nunca joga no MT, mas, cara, tipo, eu gostei, tá, obviamente, é muito difícil, eu joguei muito mal, Mas, eu acho que, se treinar, talvez, MT até seja legal pra jogar, vamos ver, então, mano, como que vai ser essa série aí, Comentem bastante, comentem em algum lugar, se não der pra comentar aqui, se os comentários estiverem desativados, Se vocês querem mais dessa série, eu aprendendo a editar, a construir, realmente é bem difícil, galera, Mas, é isso, mano, agora vamos, nas próximas, tentar treinar no criativo, pra poder, depois, tentar jogar em uma solo, Ou, quem sabe, mais pra frente, até mesmo, uma areinha, né, galera, mas, enfim, rapaziada, eu gostei de jogar no T4 e mouse, Tomei um couro, mas, é isso, mano, vou treinar agora, eu tento treinar, e, quem sabe, aí, né, eu não migre aí pro PC no T4 e mouse, tá, Ou, até mesmo, né, pôr o meu T4 e mouse no console, já que, acho que esse meu PC é 60 FPS, mano, Mas, é isso, véi, espero que vocês tenham curtido de verdade o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, Se inscreva no canal aí, mano, compartilha o vídeo pra todos os seus amigos, e o vídeo vai ficando por aqui, valeu, falei, tchau!